Então vamos para mais um build de build aqui no canal, hoje vai ser uma build de Algon, simples assim, Algon é um personagem muito interessante para ser utilizado principalmente com times de cura, já que na medida que ele vai perdendo o PV ele vai petrificando os inimigos. É banimento para caso você queira utilizar o Algon, seria de preferência a galera que fica imune a controle, borboletão e tanatos, são uma das melhores opções, tá certo? E cara, a Persephone ela é um ótimo reforço para o Algon, porque o que que acontece? Ela vai limitar o dano que o Algon vai sofrer, fazendo que dependendo do inimigo não cause kill no Algon assim ele tendo a oportunidade de petrificar muito mais. E obviamente uma Saori ali para curar, uma Alba fica aqui para mitigar o dano aí também né, para ajudar a Saori a curar e a Persephone atacar tanto dano que o Algon é um personagem relativamente papel né, 63 mil e ficou aqui um DPS, o Kano, o Lancier, seria melhor um tanatos, mas como eu vou banir o tanatos, porque o tanatos sai direto da petrificação, meu Kano não está despertado, se ele tivesse despertado seria lindo aqui também. Eu pensei em um Sukiô e tal, mas não, vou querer mesmo tentar ir com o Kano, tá? Nessa gameplay de hoje com vocês, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney, de Sunset Awakening, porque hoje vamos ver se o Algon vai dar uma brilhada, petrificando o Shiryu Divino, petrificando o Defteros, será ótimo se o Defteros aparecer aqui ó, que ele é counter de Defteros né, será Zika aí como sempre, para parecer uma comandante de Pandora, eu não vou banir 1000, só se o inimigo aparecer né, na lista do 1000, inclusive ó, combinho de Guilty com o Defteros hein, tô gravando tudo no mesmo dia, então se já, se eu não postei, vou postar ó, da hora, da hora, é, aqui temos o Sukiô, eu vou querer enfrentar o Sukiô na verdade, então temos o 1000 aqui, e deixa eu pensar, vamos no comandante Pandora, será que é banimento duplo? tá triplo né, não, tô pegando vaquinha, a galera só tá mandando diamante 1 aqui pra mim velho, tô forte cara, viu hein, tô imortal, vou imortal Robin, ele baniu alguém do meu time? Não baniu ninguém então beleza, então bora pro fight, ah era pra eu ter banido o Tanato né tá, deixa eu ver, meu algo joga depois do Orfeu, tá perfeito, nessa parte aqui então aí eu já vou prejudicar, é muito importante que o Algo esteja longe do Orfeu né, então se ele estiver depois ou muito na frente, fica melhor ainda vamos tentar prejudicar aqui o, o cano dele já né, no primeiro hit já arrebentou eu todinho aqui, aqui eu tô até bem na vantagem aqui né, que eu vou anular, caso eu consiga sobreviver né, o Orfeu dele vai ser anulado ele ficou, lindo, 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 lindo ah, será que o Yogi já vai falecer velho aqui eu não vou causar mais dano né, então o Tanato não vai causar mais dano assim pra bem em mim né o problema é a Saúl começar a curar né eu deveria ter deixado o, o, aí eu pepifiquei ó, beleza mas ele vai descongelar, por isso que é uma praga mas acho que eu já comecei a curar né, deixa eu causar dano aqui no Tanato pra acumular né beleza, agora eu vou começar a curar Só que ao deb ele vai conseguir tirar a alma de alguém, aí que eu dei mole, porque era para ter colocado a invisibilidade no all goal. Pelo menos o outro aqui está neutralizado. Olha só, eu petrifiquei os três atacantes dele, galera. Que delícia. A única zika que o Tainato vai sair da petrificação. Ele foi no... Como eu previ, ele iria no Yogi, então quebrou muito o meu combo aqui. Então vamos aqui no Tainatos. Ah, Yogi, faleceu o Yogi, cara. Ela vai jogar essa praga de qualquer jeito. Foi inferno, né? Dá para usar a vitória abençoada aqui da Saori no all goal para ele ter uma sobrevivência a mais. Vamos colocar a Keton nele, dano. Volte a curar, Saori, volte a curar. Ele deve gastar dois de energia em alguém aqui. Deixa eu ver. Vamos atacar o Tainato para a gente ver se a gente consegue dar kill nele, né? A petrificou os dois, delícia. Agora o all goal foi, né? Infelizmente. Não, porque a gente tem a vitória abençoada ainda, né? É, só que aí o Xion, pô. Mas o time do cara está todo errado com o que caiu, hein, galera? Fica demais o time desse cara. Não adianta ficar invisível não, minha. A petrificou a caça. Vamos lá. Vai levar o tapinha ali, ó. Beleza, mas o all goal já ajudou bastante aqui para a gente tentar eliminar essa copa de elite aqui. Vamos no Thanatos. O Thanatos vai virar lenda. Beleza. Eu não sei para quem que a semente foi até agora. Se fosse o meu cano despertado, já estava no... Está causando dano aqui no cano, né, velho? Fica demais. Ó, vamos ver se eu consigo dar kill ali no outro cano. Se ativasse a semente seria muito bom, né? Mas se você não tem uma Persephone Tudo 5, é isso que dá. Ah, esse carinha aqui vai me complicar demais, né? O Orfeu ali protegido. Vamos ver até onde vai essa luta aqui. Ó, então vamos... Cara, eu tenho que ir nesse Xion, velho. Eu queria que fosse rebatido no... No outro. Deixa eu tentar ir nesse Doku. Vamos lá, ver se eu causo muito dano nesse Doku. É, não foi. Eu queria que fosse rebatido ali nele, mas não rebateu. É, o Orfeu vai me eliminar aqui, né? Será que ele gastou o revive dele? Gastou. Cara, só tanca, só tanca. Tanca, beleza. Vamos ver se eu consigo eliminar ele aqui agora. Eliminei, mas aí como eu vou eliminar o Orfeu? Tem condições, né? Ué, ainda tem o revive do Obafka, hein, galera? Ele vai fazer loop aqui, né, velho? Cara, ele não gastou, né? Delícia, porque eu vou gastar aqui o revive. Ah, que inferno. Beleza. Ele já tomou um dano do... Do sangramento. Ele tomou um dano aqui do... Do Obafka por ter tacado as rosas. Eu acho que foi um dano da Persephone. Vamos ver. Aí, foi, ó. Ih, virou lenda, virou lenda. Ah, quer dizer, tem um... O Aldeba ainda, ele não tá na fase imortal dele, né? O que que isso quer dizer? Que ele não vai ficar dando chutão no meu... No meu cano, cara. Vem acreditar em mim, não, hein? Ah, não, velho. Olha que jogo ladrão, velho. Cara, esse jogo é muito ladrão, velho. Não tem condições. Não tem condições. Gastou meu revive. Que isso? Nós vamos tentar dar kill nele aqui. Vamos lá. Elimina, 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 elimina. Ah, se ele dá kill nele de novo, ele tá de narciso? Ele tá de narciso, velho. Que revolta. Que revolta. Ah, velho. Essa luta foi legal. Eu gostei. O encerramento dela foi top. Vamos pra próxima luta aqui. Ver se o Algo vai imitar. Que vocês puderam ver que o Algo imitou bastante aqui no início, hein? O Tanato que... Queira que ele tivesse usado Sukiyo. Olha, quanto tempo que eu não tinha recebido um desconect, mas já peguei o rank da temporada mesmo. E aproveita esse momento também, galera. Pô, deixa aquela moral com seu like, inscrição. Impossível compartilhar. Vocês tão ligado, né? Ajuda o Nenzinho a brilhar aí, gente. Ajuda o Nenzinho a brilhar no YouTube. Ele é o cosmo desse vídeo. Pro chão não irritar. Beleza, como eu perdi, ele não está vendo o meu time. Ele deve estar vendo o time do Guilty, né? Que eu tava gravando o vídeo. Então, espero que ele possa usar aí alguém que eu possa calterar, né? Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Eu nunca usei algo contra o Sukiyo também. Ah, meu cano ficou atrás, né, velho? Isso aí é malzica. Então vamos aqui no cano dele. Não tem ninguém, né? Pra causar dano. Vai ficar com energia sobrando. Então vamos acumular aqui. Pelo menos ele não tem o Orfeu aqui. Não sei se isso é bom. Vamos ver quem que vai ser o primeiro alvo dele. Ah, ele tá pra economizar energia. Beleza. Ah, se o Sukiyo ficar dando um hit kill aí também, vou dar na cara dele, cara. Ah, eu esqueci de esconder, né, velho? Deixa eu esconder ele aqui. Mas vamos colocar aqui no... No cano, que na end fight, né, ele pode incomodar bastante. Pronto, pronto, incomoda. Então não ativa o Dente de Dragão. Não pode ativar o Dente de Dragão. Isso aí, beleza. Já curou. Isso aí, fechou. Aqui a gente tem que... O Dente de Dragão é tipo uma carta extra, entendeu? Ah, ele complica um pouquinho, mas já deu pra eu tancar um tiquinho. Vamos aqui no cano do amigo. Já ativar... Melhorar ali o dano da Persephone, né? Porque o meu cano não causa dano, ele cura. Pô, mas aí, como eu vou ter... O Albafika poderia resolver isso daí pra gente, né? O Albafika tá dificultando a nossa vida aqui. A cura do inimigo tá no... Tá no talo ainda. Vamos colocar a vitória abençoada nele. Além do Dente, vai ter a vitória abençoada. Vamos colocar agora no... No Tsukiyo. Ele já começa a tomar o daninho ali. Ai, ele não dá os ataques seguintes, galera. Ele não dá os ataques seguintes. Ih, apareceu, né? Que bosta. Cura, cura. Isso aí, cura. Só pra sair da margem do Dente de Dragão. Ele vai usar o... Falhou, cara. Não sei se isso é bom. Isso é falhado. Porque aí ele vai... Os ataques vão ser transferidos ainda pro Algon, né? Então vamos aqui no... No Tsukiyo, porque a Persephone... Eu vou tentar ativar a semente agora, né? A Persephone com o skill nível 3... 80% nela que não flop a minha vida. Ó, vamos petificar ele. Pô, mas essa cruz aí tá imbecil, cara. Como assim, Yoga? Resolve a vida. Ah, não. Ridículo. Esse Yoga... Ai, velho. Muito tosco esse Yoga. Bom, vamos ativar essa semente. Ah, não ativou aqui, cara. Não ativou a semente, velho. Nossa, essa Persephone tá tudo errado aqui. Congelei. Ah, ele tá dando os ataques aqui agora. Ah, complica um pouquinho a minha vida, né? Complicou um pouquinho a minha vida. Ah, beleza. Ah, beleza. Vamos causando dano ali, ó. Logo ainda tá ali, firme e forte. Perseficando. Pô, o cara tava com o chum também. Mó zica, né, velho? Tudo é... Fuzicado aqui. Já falei no meu... Ah, pelo menos o Tsukiyo não vai atacar. Beleza. Ah, vou ter que tentar eliminar... Nós vamos no... No Tsukiyo ajudar a tancar esse dano aqui nele. Que tá insuportável. E a Persephone não ativa essa praga dessa semente. Vai ser petrificado, beleza. Virou lenda. Nossa. É, aqui a gente vai ter que tentar colocar na Persephone, né? Aí, hippie ali, algo. Algo, ele tem sua skill ainda, 2. Que ele pode petrificar quase ninguém. Vamos lá, vamos ver se ativa aqui a semente. Ativou. Beleza. Se ela falecer... Nossa, agora o Yoga Dourado foi top, hein? Mas já vai descongelar também. Que isso, cara? Oh, que ridículo, velho. O que ele vai arrancar ali? Ah, arrancou a Dual Bafka. Ó, o Shiryu faleceu, né? O Shiryu a gente garante aqui. Ah, mas aí deu zica demais esse cara, né? Aí foi zica demais esse cara. Ó, vamos no Shiryu. Vai que vai em cima dele depois, né? Foi nele, mas... Faltou dano, né? Faltou um CR ali, né? Será que a minha PCF não dá kill? Eu acho que ele falece, né, velho? Com a semente. Eu acho que ele vai falecer com a semente. Se ele falecer com a semente, eu acho que eu ganho, hein? Será? Será que eu vou ganhar aí, ó? Gormitando. Gastou o revive, eu não gosto quando acontece isso. Ai, galera, olha aí, galera. Olha isso, galera. Será que a gente vai conseguir? Vai lá, nerfa esse... Essa cura aí, que essa cura tá interminável. Vamos no Shum, porque o Shum tá curando muito, cara. Ó, o Shum virou lenda. Beleza. Vamos lá, nerfa mais um pouquinho o dano aqui. Toma mais um na cara. Não deu o contra-ataque, beleza. O Doku, ele não ativou o... O sangramento, se eu não me engano. Ah, mas ele tá com o Doku, o level 5 aqui? Ah, o Doku dele é top, né? O dele já era shield, né? Beleza, ativei a semente só. Agora já vai poder acumular bastante dano. Que olha a vida... Não, olha o shield do Aldeba, cara. Olha o shield do Aldeba. Ele já vai poder atirar a alma na próxima rodada de novo. Mas acho que quando eu dou o kill no Doku... Você não vai me irritar dessa vez, Aldeba. Você não vai me irritar igual da outra vez. Toma aí, ó. Virou lenda. Ficou invisível. O importante é ficar invisível. Ah, foi, fi. Agora foi, ó. Vamos ao IPSF limitar aí, ó. Cara, dele sim, ó. Lembrando, todos os controles que o Algo fez nessa luta, ele não gastou energia. Gastou nada. Só foi por ele existir. Cara, Algo... Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Eu ganhei do cara do imortal e perdi pro cara do platino, eu acho aqui, né? Nem sei. Mas é isso, galera. Esse aí foi o Anopain. Se vocês gostaram do nickname dele, dá um like. Se vocês não gostaram do nickname dele, comenta aí. Beleza? Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, velho. Ganhei de algo. Fui. Tchau, 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 tchau.